330 milhões de reais, pessoal. É o que está pedindo aí um grupo de empresários referente à rescisão do Dedé com o Cruzeiro, que pode ser a maior causa na justiça do futebol brasileiro até o momento. Óbvio que tinha que acontecer com o Cruzeiro, né? Então é impressionante como que nós, torcedores cruzeirenses, não temos um dia de paz sequer, né, cara? Nessa virada de chave que tem acontecido aí, chegada do Luxemburgo, reaproximação de empresários e muito brevemente, transformação do Cruzeiro em Clube Empresa, vem uma bomba dessa aí, o Cruzeiro sendo notificado extrajudicialmente por esse grupo de empresários aí, requerendo o valor de 330 milhões de reais. Se é justo ou não, se é pertinente ou não, nós vamos discutir já já e, obviamente, também com o decorrer dos dias aí, até porque eu não sou nenhum especialista, mas vou trazer pra vocês a notícia e, obviamente, deixar a minha opinião. Mas vamos começar falando aí da entrevista coletiva. O Luxemburgo foi apresentado lá na Toca da Raposa 2 hoje, deu a sua primeira entrevista, né, dessa sua terceira passagem pelo Cruzeiro e ele tocou em alguns pontos que eu gostei. Primeiramente, pra mim foi muito legal ver a figura Luxemburgo mais uma vez frente ao Cruzeiro. Parece que ele tá bem ciente do buraco que ele tá se metendo, mas parece também que ele se resguardou para tal, fazendo as tais exigências, né, nessa reunião com o Sérgio Santos Rodrigues, que diz respeito ao pagamento de salário, né, a um ambiente mais tranquilo pra que ele possa extrair mais os jogadores, então ele tá muito ciente do buraco que ele tá se enfiando e isso é muito bom. Então, o Luxemburgo disse dois pontos que eu vou separar pra vocês aqui. Ele ressaltou muito a possibilidade ainda de sucesso do Cruzeiro dentro da competição. Ele foi perguntado sobre o Cruzeiro estar nessa situação incômoda, zona de abaixamento, o que ele almeja na competição, e ele tocou num ponto que eu acho muito interessante. Por mais que a gente tenha que ter os pés no chão sobre a nossa atual realidade, ele prospecta que ainda dá tempo do Cruzeiro lutar por algo a mais na competição. E esse algo a mais, por exemplo, faltou, na minha opinião, quando o Filipão esteve aqui. O Cruzeiro deu uma arrancada bacana com o Filipão e chegou a ter a possibilidade de sonhar com algo a mais na competição. Só que o discurso do Filipão era sempre, não, não vamos cair, vamos lutar pra ficar, e não sei, parece que isso trava um pouco o desenvolvimento do time. Então, eu gosto dessa forma de enxergar a coisa, tendo discernimento que nesse momento o Cruzeiro se encontra na zona da confusão, apelidada por ele mesmo, mas que, se as coisas forem bem feitas, e se tivermos um ambiente propício, dá pra lutar por algo a mais. E essa coisa do ambiente favorável foi algo que ele tocou aí inúmeras vezes nessa entrevista coletiva dele, que durou em torno de 30 minutos. E isso é uma coisa que eu venho falando muito aqui também. Pra vocês que me acompanham todos os dias na live Passa Régua, que se inicia às 8 horas da noite, sempre eu falo, olha gente, o elenco do Cruzeiro não é nenhuma brastempe, mas não deixa a desejar pra nenhum outro da Série B também. Só que eu acho que o ambiente propício é o que falta no Cruzeiro pra que as coisas possam dar certo dentro de campo. E o que que faz com que esse ambiente fique favorável? Salário em dia, boa comunicação entre diretoria e atletas, coerência do treinador, gestão de grupo. Então falta tudo isso, coisa que o Cruzeiro não tinha, e eu espero muito que tenha agora com a chegada do Luxemburgo. Então ele bateu muito nessa tecla inúmeras vezes sobre ter um ambiente favorável pra que as coisas possam voltar a funcionar dentro de campo. E isso é algo que eu concordo 200% e gosto dessa visão positiva que o Luxemburgo tem com o Cruzeiro dentro da competição ainda. Falou também, esse ponto eu não gostei tanto, apesar que em partes eu concordo, mas me assusta um pouco essa fala de que o time da Série B tem que ser diferente do time da Série A. E quando perguntado sobre o elenco e tal, o Luxemburgo disse que a Série B é mais determinação do que propriamente técnica. E isso não me anima tanto, porque se o time for bom, ele joga na Série A, na Série B ou na Série C. Ainda assim é futebol. A gente não tá falando de MMA, onde é porrada pra cá, porrada pra lá. A gente tá falando de futebol, de bola rolando dentro de quatro linhas. Então eu sempre vou achar que a técnica vai prevalecer. Obviamente você tem que ter um time competitivo, aguerrido, que transpire. Isso é óbvio. A Série B é mais disputada fisicamente do que propriamente a Série A. Mas não dá pra deixar de lado a habilidade pra priorizar sempre a força. É importante que você tenha alguns atletas ali prontos pra porrada. Vamos colocar assim, obviamente, no sentido figurado. É interessante que você tenha aqueles atletas pra dar um chega pra lá no meio campo, pra disputar, pra trombrar, pra correr. Óbvio que tem que ter. Até mesmo na Série A. Mas você precisa também ter aquele cara que seja a cabeça pensante do time. Que use a inteligência pra criar espaços onde não existem. Uma vez que a Série B, geralmente os times se retrancam muito, principalmente contra o Cruzeiro. Então, não sei. Eu concordo em partes, mas não gostei tanto dessa fala do Luxemburgo. Principalmente porque no seu primeiro treino ministrado, nessa início de tarde na Toca da Raposa, na manhã, na verdade, ele colocou a campo o seu time titular sem um camisa 10. Então, a gente tanto bate na tecla que o Marco Antônio merece chance nesse time. A gente tanto bate na tecla que o Marcinho pode ser o camisa 10 do Cruzeiro a fazer algo positivo ali no ataque. E sendo coerente com as falas que o Luxemburgo disse na entrevista, que eu pontuei pra vocês aqui agora, em campo, na sua primeira escalação, no seu primeiro esboço de time que foi ao treino, ele não teve um camisa 10 propriamente. Então, ele tá sendo coerente com o que ele disse na entrevista, só que não sei se é o ideal pro Cruzeiro jogar sem Marcinho, continuar não dando oportunidade pro Marco Antônio. Então, o Luxemburgo foi a campo no seu primeiro treino pelo Cruzeiro com esse time aqui. Óbvio que é um esboço inicial, né, pessoal? É o primeiro contato do Luxemburgo com o elenco, mas ainda assim, não sei. Eu não gosto da ideia de não ter o Marcinho, por exemplo, titular desse time. Fábio no gol, Romulo na lateral direita, Ramon Brock, Nazag e Gianvito na esquerda. O Romulo na lateral direita, único e exclusivamente porque nós não temos lateral direito disponível pra esse jogo, Norberto Suspeço, Cáceres lesionado, Flávio Giovanni Sobres no meio, Bruno José, Marcelo Moreno e Wellington Ney. Então, a linha lá de frente, os três homens da frente, eu acho que é o que todo mundo já vem pedindo há muito tempo. José Ney e Moreno. Acho que aí tá acertado. Agora, o Sobs tendo a manutenção no time não é justo, né, na minha opinião. O meio campo tá até ok ali com o Flávio e Giovanni, apesar que eu prefiro o Adriano, mas tá compreensível também. E a zaga ali tá ok também. A única coisa que eu não gostei foi do Marcinho perder espaço pro Sobs. Talvez esse seja um esboço baseado na experiência do time, né, talvez o Luxemburgo não quis chegar sacando os medalhões do time, como o Sobs, por exemplo, pra fazer ali uma boa, sei lá, uma boa apresentação ao grupo, mas não dá pro Sobs continuar sendo titular nesse time do Cruzeiro, né. Então tá aí o esboço do primeiro time do Luxemburgo. Gostei muito da entrevista coletiva dele, ele pensando positivo, que dá sim pra almejar algo mais na tabela, mas eu não gostei dessa parte onde ele fala que a determinação e que a vontade superam a técnica. Eu acho que ainda na Série B o futebol é jogado dentro de campo e eu penso assim. Time em reserva teve Lucas França, o Giovanni na lateral direita, aquele da base, Léo Santos, Everton e Pereira, Ariel Cabral, Claudinho, Marcinho, Felipe Augusto, Dudu e Thiago. E jogadores que ficaram mais afastados, treinando a parte ali, sem tanta participação, foram Joseph, Adriano, Matheus Neres e Marco Antônio. Então o Adriano, nesse grupo de fora, até mesmo do time reserva, eu discordo bastante. Então o Luxemburgo tem que ter muito cuidado pra ele não se queimar ao dar chance pra esses jogadores que já tiveram inúmeras oportunidades e não corresponderam. Então vale salientar também que no time principal, no esboço de titular do Luxemburgo, não tem nenhum jogador da base do Cruzeiro, Fábio, Romulo, Ramon, Broc, Jean Vito, Flávio, Giovanni, Sobbs, Ney, José e Marcelo Moreno. Não tem nenhum jogador sequer da base do Cruzeiro. E eu acho que ele tem que tomar cuidado com isso, porque apesar de eu estar muito entusiasmado com a chegada dele, pode ser um baita de um tiro no pé. E vamos pra essa notícia agora, pessoal, que começou por volta de duas e meia da tarde sobre um grupo de empresários que estaria indenizando, cobrando aí 330 milhões de reais do Cruzeiro. É uma grana absurda e é impressionante como que é só as coisas começarem a dar minimamente certo no Cruzeiro que do nada aparecem essas notícias desagradáveis, né? Então é o grupo DIS e a GT Sports ao lado de dois empresários que teriam notificado extrajudicialmente o Cruzeiro no valor de 330 milhões de reais. E o que é essa notificação extrajudicial? É uma notificação feita por eles, pelos reclamantes, ao Cruzeiro antes de dar entrada numa ação judicial. Eles deram o prazo de cinco dias para o Cruzeiro pagar esses 330 milhões. Então, claramente, isso vai virar uma ação judicial porque o Cruzeiro não tem dinheiro e seria muito louco o Cruzeiro se dispor a pagar de uma grana dessa mesmo se tivesse, coisa que não é o caso. Então, esses dois grupos e esses dois empresários participaram na aquisição do Dedé quando ele veio para o Cruzeiro naquela compra de 7 milhões e 700 mil reais e aí os direitos do Dedé foram divididos não igualmente, mas foi repartido entre essas quatro partes aí. Então, eles colocaram uma cláusula contratual onde caso o Cruzeiro rescindisse com o Dedé o caso perdesse os direitos sobre o zagueiro Dedé o Cruzeiro teria que indenizá-los a 330 milhões de reais. Até onde isso é legalmente possível? Eu não sei. Pode ser que seja uma cláusula abusiva porque, óbvio, eu não vou mentir para vocês que eu entendo disso porque eu sou tão cabeça de bague quanto vocês. Então, é uma notícia muito recente onde a gente não tem opinião de nenhum profissional especialista ainda, mas eu sei que existem cláusulas abusivas e, na minha opinião, essa pode ser uma delas. A reportagem trazida pelo Globo Esporte fala aqui, ó, também ficou definido que, em caso de rescisão antecipada e unilateral de contrato ou caso o Dedé tivesse a rescisão indireta do vínculo na justiça, o Cruzeiro ficaria obrigado a pagar o valor referente à cláusula indenizatória esportiva. No caso do Dedé, o valor de 330 milhões. Aí, acho que são dizeres da notificação extrajudicial aqui agora. Caso o Cruzeiro rescinda de forma antecipada o contrato desportivo firmado com o atleta ou qualquer outro que venha substituí-lo sem a anuência da Dias e desses grupos de empresários, exceto se por justa causa ou ainda caso o atleta obtenha judicialmente a rescisão indireta de seu contrato especial de trabalho desportivo com a consequente perda dos direitos federativos pelo Cruzeiro ocasião na qual esse grupo de empresários perderiam os direitos econômicos de sua titularidade o Cruzeiro ficaria obrigado a pagar as referidas partes uma indenização no valor de 330 milhões calculada de forma proporcional aos percentuais dos direitos econômicos. Então assim, caso o Dedé pedisse para sair ou caso o Cruzeiro perdesse numa ação judicial os direitos econômicos e federativos do Dedé o Cruzeiro ficaria imputado a pagar essa multa essa cláusula de 330 milhões e é aí que eu acho que essa cláusula é abusiva então quer dizer que caso haja uma desavença como houve entre Cruzeiro e Dedé independentemente se seja o Cruzeiro rescindindo ou o próprio atleta pedindo a rescisão então quer dizer que o Cruzeiro se responsabiliza a pagar esse valor exorbitante a esse grupo de empresários então eu acho que, não sei pra mim soa como uma cláusula abusiva mas volto a repetir eu sou apenas um leigo nesse assunto e aqui fala que segundo a defesa dos empresários formada pelos advogados Carlos André de Freitas e Felipe Robles Ibeiro e também o relatório da CRO o acordo valeria mesmo com futuras inovações de Dedé então assim pessoal esse grupo de empresários cobrando do Cruzeiro 330 milhões extrajudicialmente caso o Cruzeiro não pague em 5 dias o que não vai acontecer isso vai virar uma ação judicial mais uma das tantas que o Cruzeiro tem correndo na justiça então é o grupo diz a GT Sports e mais dois empresários que notificaram hoje extrajudicialmente o Cruzeiro com relação a esses 330 milhões referentes à rescisão do Dedé enfim se é devido ou não saberemos em breve mas me soa como uma cláusula abusiva mas ressaltando mais uma vez que eu sou apenas um meliante cabeça de bagre trazendo a informação para vocês e dando a minha opinião beleza se você curtiu o vídeo deixa o like fala o que você achou também da entrevista coletiva do Luxemburgo se você gostou se não gostou se inscreva no canal enfim em 8 horas da noite tem live passa régua para a gente poder repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro beleza forte abraço a todo mundo tamo junto é nóis é nóis